Olá, ouvintes da Alfa FM. Hoje eu tô aqui com a grande artista italiana Laura Pausini, que vai falar um pouco pra gente sobre sua carreira e o seu novo lançamento, Fá-te Sentir. Bravíssima! Muito bem! Fá-te Sentir é uma palavra muito especial que não tem uma tradução literal em português, mas é um conceito, como dizer, se expresse, isso é. Quando você começou sua carreira, você ainda não escrevia suas próprias músicas, você só começou a fazer isso três anos depois. Bom, não é exatamente assim, mas agora pode dizer, quando eu comecei a minha carreira, as pessoas com aquilo que eu trabalhava, eles querem firmar, mas as letras muitas são de eu, de mim, mas eu muito pequena pra levantar a minha voz quando eles me dizem que não firmar. Então, isso não é muito bom, mas é a verdade, então. As histórias são de verdade meadas. A primeira canção, La Solitudine, falava de um garoto de nome Marco, Marco Senna é andato e não retorna. Marco era meu primeiro apaixonado, meu namorado, isso. Você sofreu uma pressão dos fãs pra começar a compor ou não? Não, não, não. Eu sempre escrevi, a minha primeira canção, sempre pelo mesmo Marco, eu escrevi quando 12 anos, se chama Deixa Me Dormir, uma canção muito feia, mais que eu escrevi, então, depois sempre escrevi. Eu lembro que quando desde 13, 14 eu estudia flauta e eu componer fazendo com flauta e gravadora que eu utilizava, ou escrever cantando mesmo, sempre escrever algumas coisas e a maior das vezes eu escrevo letras. E durante os anos da minha carreira, aprendi que é muito melhor às vezes escrever com alguém que pode ajudar a melhorar uma frase, não um conceito não, porque quando eu escolho uma canção é porque quero cantar sobre um tema, né? Então, às vezes não me salem as palavras justas e eu preciso de uma ajuda, mas desde sempre eu fiquei apaixonada de escrever letras e às vezes música. Você é uma das grandes artistas que estão na lista de recordistas de venda de discos, como você se sente em relação a isso? Bom, é uma honra, mesmo que agora não é tão fácil estar em uma lista, qual lista, porque já tudo está mudando muito, né? Existe uma lista de CD como isso, existe o Spotify, existe o iTunes, muitas, muitas maneiras de proponer a nossa música, né? E cada um tem a sua própria lista, que representa um pouquinho a tipologia de pessoas que escutam aquele estilo, né? Estamos vivendo uma época muito particular para a música, especialmente quem canta baladas, que eu adoro, e esse disco está cheio, muitas baladas aqui, muitas outras coisas também, mas a maioria são as baladas. É um momento particular, porque a gente, jovem, nova geração, escuta muita música mais movida, mais... está voltando também ao funk, muito reggaeton, muito urbano, muito trap, tudo isso. Que gosta, não tudo, mas muitas coisas gostam, mas para nós que fazemos outro estilo, que é pop, ou baladas, ou rock, é mais difícil agora. Por isso precisamos não deixar, precisamos estar e confirmar a nossa paixão para o nosso estilo também. Por isso mesmo eu escolhi sair como o primeiro single com Nonedetto, que é uma balada com um estilo muito italiano, e que eu fico muito emocionada quando canto essa canção. Você já fez parceria com artistas brasileiros, com quem você ainda não fez e gostaria muito de cantar assim junto? Essa vez eu tenho um nome, muitas vezes digo, não, muitos, porque na verdade eu gosto muito de muitos brasileiros, mas... tenho um na minha mente muito preciso, que é Thiago York. Eu amo sua voz, sua elegância, sua modernidade de escrever a sua música e as suas letras também. Então, espero de fazer alguma coisa como é ali. Além dos símbolos já divulgados, o que mais os fãs podem esperar desse disco? Bom, no disco estão 14 músicas. Como sempre, desde o meu primeiro disco, eu canto o meu estilo, que é pop, eu gosto muito da música romântica, chego de algum disco que não era tão melancólico, isso é melancólico. E dentro dos meus discos, desde sempre, eu canto uma ou dois temas, canções, músicas, que são um pouco diferentes do meu estilo. No meu primeiro disco, está uma canção que se chamava Il Cuore Non Se Arrende, que era como uma produção jazz. Depois, fazer algumas coisas punk, algumas coisas soul, algumas coisas rock, e no disco anterior que se chamava Simile, ou fazer uma canção pop reggaeton que se chamava Innamorata. Nesse disco, você vai encontrar uma canção que se chama Fantástico, e que é uma canção que tem uma produção mais pop, americano, R&B, um estilo mais como The Weeknd, ou Justin Bieber, que eu gosto muito. Tratar de fazer no italiano, realmente para tratar de compreender se gostava ou não, e eu adoro, então, fazer essa canção. E também uma música que se chama Novo, em português, que é um pop reggaeton, Simone, mais ou menos como Innamorata, do disco anterior, mais melódica essa, a nova, e que eu vou cantar para o Brasil, quase tudo em português e um pouquinho em espanhol, com a Simone e Simaria, que são as minhas novas amigas, coleguinhas do Brasil, porque elas me ajudam nesse tema que eu escrever, mas acredito que preciso de uma artista, ou umas artistas como elas, que me ajudaram a dar um ritmo mais certo, mais credível, né? Porque eu gostava muito da ideia de cantar uma vez mais uma canção com um ritmo pop reggaeton, mas gostava de ter mais melodia, e alguém com muita energia, e ninguém melhor que elas, né? Verdade. Em agosto você volta para o Brasil para cinco apresentações, duas aqui em São Paulo, e os fãs por aqui já estão bem ansiosos. Qual é a sua relação com o público brasileiro? Bom, eu, desde o primeiro dia que fiquei aqui no Brasil, nos anos 90, no princípio dos anos 90, fiquei de repente com uma relação forte, porque a primeira pessoa que me perguntou de estar aqui, como a minha música não foi a minha companhia discográfica, foi a Ebi Camargo. E ela, desde o primeiro dia me chamou, falando comigo, falava, eu sou a tua mãe do Brasil, e a minha mãe de verdade ficava feliz, porque depois se conheceram, e a Ebi é uma pessoa, é uma pessoa especial, onde ela está, é. Obrigada a ela, graças a ela, eu tenho um fã, fãs aqui, eles falam comigo muitas vezes durante o dia, às vezes pode contestar, graças a... através das redes sociais. Muitos de Helios, especialmente alguns de São Paulo, eu conheci até 20 anos e mais, porque sou muito fiel. Sempre estão comigo, e me escrever quando eu estou escrevendo um novo disco, quando não pode voltar. Por exemplo, agora que damos a notícia do dueto com a Simone e Simari, alguns de Helios escreveram pra mim, você está mudando o estilo de música, porque está passando como nossa Laurinha. Não! A verdade é que uma pessoa que conhece a minha carreira sabe, sabe que eu amo fazer também experimentos, né? E que também, desde sempre eu adoro cantar português, e sempre me dizem que não. A gente do Brasil quer escutar a Laura em italiano, mas eu quero cantar português. Então, eu aproveito dessa canção, dessa colaboração com as minhas amadas Simone e Simari, pra cantar também nesse idioma. Eu não posso mudar depois de 25 anos da minha carreira. Eu sou touro. As pessoas do touro sinto muito, mas são muito particulares. Muito... Não vamos mudar. Gosta de... Sou curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E não tenho medo, medo de fazer coisas novas. Ao contrário. Gosta muito. Mas uma pessoa que tem um carácter, uma personalidade tão forte que eu tenho nascido assim, não pode mudar.